Olá queridos irmãos e irmãs, um bom dia a paz do Senhor Estamos começando mais um dia na presença de Deus Que Deus abençoe você, sua vida, sua família, seus filhos Vamos pedir para Deus para derramar suas bênçãos sobre as nossas vidas Que esta oração possa chegar no seu coração Tocar a sua mente, a sua alma e fazer você sentir a presença de Deus na tua vida Agradecemos o seu compartilhamento, o envio desta oração no WhatsApp de familiares e amigos Também agradecemos você que está entrando em nosso canal, está se inscrevendo E quem ainda não se inscreveu, é só apertar em vermelho inscrever-se Depois apertar o sininho e depois todas E o Youtube irá enviar para você todas as nossas orações Nós praticamente ficamos 24 horas em corrente de oração 24 horas buscando a palavra de Deus Às 6 horas da manhã temos a oração de consagração do novo dia Abençoando a Deus por mais um dia em nossas vidas Ao meio dia nós fazemos a leitura dos Salmos 91 Às 6 da tarde fazemos a leitura dos Salmos 23 Às 8 horas da noite a oração da noite Agradecendo por mais um dia vivido na presença de Deus À meia noite a corrente da meia noite no clamor da madrugada Agradecemos a sua inscrição em nosso canal Deus quer fazer grandes obras nas nossas vidas Depende apenas de mim e de você abrir os nossos corações e dizer Deus entra na minha vida, entra na minha alma Vamos agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pela vitória, pela família, pelos filhos Glórias a Deus, 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 glórias a Deus Os mandamentos de Deus são eternos Abrimos esta oração falando deste mandamento que está em Lucas capítulo 10 Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual E amarás o teu próximo como a ti mesmo Irmão e irmãs, temos que praticar isso todos os dias Amarás, amar a Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força Jesus está pedindo a todos nós Temas o Senhor com amor reverente Ande em seus caminhos servindo ao eterno teu Deus Com todo o teu coração e com toda a tua alma Hebreus capítulo 8, versículo 10 Ó Pai querido, Deus maravilhoso, Deus misericordioso Gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração Eu lhe serei Deus e eles serão o meu povo Diz o nosso Pai Celestial Vamos fazer a oração do Pai Nosso neste novo dia que nós estamos vivendo Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos de todo o mal Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória Hoje, amanhã e para todos sempre Diga amém, aleluia, glórias a Deus Pedimos para você compartilhar esta oração Nos grupos de WhatsApp de familiares e amigos Precisamos falar de Deus Precisamos levar a cura do Espírito Santo A misericórdia e o socorro de Deus O nosso Deus deve se fazer presente nas nossas vidas Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva apertando em vermelho Inscrever-se E se você puder ajudar o nosso canal Dê a sua contribuição A chave do nosso Pix está na descrição deste vídeo Esta ajuda é importante para que este canal Continue neste propósito Neste objetivo de levar a palavra a quem precisa O nosso muito obrigado por você fazer parte deste ministério Irmãos Deus pede a nossa retidão Pede a responsabilidade de cada um de nós Com a sua palavra Cumprindo seus mandamentos Não desviando para a direita nem para a esquerda Não olhando para trás Desviando os olhares do mundo E seguindo em frente Buscando o socorro A misericórdia A salvação E o perdão de Deus Nós somos assim Do jeito que somos Porque assim Deus nos fez E temos que agradecer Pela vida Pelo que temos E pelo que somos Vamos buscar Sermos pessoas melhores Ajudar quem precisa Estender as mãos Perdoar quem nos ofendeu Quem nos machucou Quem nos feriu Pois é isso O que Deus deseja De cada um de nós Que o muro de fogo Esteja ao nosso redor Nos protegendo E nos guardando De toda a seta do inimigo E que permaneçamos Na torre de vigia Orando E vigiando O tempo todo Deus te abençoe Irmão e irmã Neste novo dia Deus te dê saúde Paz no coração Na tua alma E que tudo o que você Planejou No dia de hoje Aconteça Seguindo a direção Do nosso Deus Fiquem todos Na paz do Senhor Amém Legenda Adriana Zanotto